Esse daqui é o mundo de Dragon Ball, onde cada cidade é território de um personagem. E hoje vai ser o dia que os personagens vão lutar por territórios. O personagem que ganhar a batalha conquista o território de seu inimigo. E o perdedor vai ser eliminado. E o último que sobrar vai ser o grande campeão. E essa roleta vai decidir quem vai ser o primeiro personagem de Dragon Ball a fazer uma investida. E no caso caiu o nosso querido amigo Frieza. E essa flecha vai decidir o lado que o nosso querido Frieza vai atacar. Que no caso caiu pra esquerda e um pouquinho pra baixo. E na esquerda inferior do Frieza ele pode ir tanto pro Broly, tanto no Gohan. Mas como pro Broly ele tem que dar uma voadinha, o Frieza decidiu atacar o Gohan. Então hoje teremos Frieza, o imperador do mal, versus o Gohan. O Sérgio que tem o coração mais puro. Está valendo essa batalha. E o Frieza já vai pra cima do Gohan com tudo. O Gohan tá indo pro soco e o Frieza no poder. E os dois pararam um pouquinho de lutar. Mas não vai ter descanso não, vai que vocês vão brigar, vai. Deixa de ser preguiçoso e vai lutar. Aí ó, os dois voltou a se atacar. Nossa, que isso, o Gohan já derrotou a primeira forma do Frieza. Derrotou a segunda, derrotou a terceira. O Frieza já tá na sua forma final. E o Gohan ainda tá indo pra investir com tudo. Ó, mas dessa vez o Frieza tá muito poderoso, olha isso. E o Frieza já virou o Golden Frieza. E que isso, ele derrotou a primeira forma do Gohan. Mas o Gohan se transforma em Super Saiyajin. E tá batendo muito aqui no Frieza. Tá, eu consigo ver a vida do Frieza, mas não consigo ver a do Gohan. E pelo visto o Frieza tá apanhando muito. E o Gohan ativou sua forma Beast, olha isso. O Gohan tá arrebentando ele. E agora o Frieza ativou sua forma Black e tá arrebentando o Gohan. Que isso? Que isso? O Frieza Black arrebentou o Gohan, rapaziada. Eu jurava que quem ia vencer essa luta seria o Gohan. E um dos meus personagens que eu mais amo de Dragon Ball foi eliminado. E agora todo esse território aqui é do Imperador do Mal, Frieza. E por enquanto o Frieza é o personagem que tem o maior território. Tá, mas agora eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a tentar adivinhar qual vai ser o personagem de Dragon Ball que vai dominar o mundo. E quem conseguir, eu vou deixar um presentinho aí nos comentários. E o segundo personagem que vai atacar aqui no nosso modo dominação vai ser o... Meu Deus, o Vegeta, rapaziada. Qual vai ser o lado que o nosso Príncipe dos Sayajins vai atacar? Caiu pra baixo e na direita. Mas no caso do Vegeta não tem ninguém. Vamos girar a flecha mais uma vez pra decidir o lado que o Vegeta vai atacar. E no caso caiu pra cima. Então o Vegeta vai atacar o Majin Buu. Será que dessa vez o Vegeta vai conseguir se vingar do Majin Buu? Até porque o Majin Buu já venceu ele uma vez. O Vegeta já está pronto. E o Majin Buu... Tá, isso daqui era pra ser o Majin Buu. Ele tá meio bugado, né? Mas é o Majin Buu. Não deixa de ser ele. E que comece a segunda batalha com o Vegeta indo pra cima do Majin Buu, hein? Ó, os dois estão se estudando bastante. Mas que isso? O Vegeta já se transformou. E o Majin Buu continua indo pra cima. Nossa, o Vegeta explodiu tudo. Tá, o Vegeta não tá de brincadeira e não quer que o Majin Buu chegue perto dele. O nosso Majin Buu bugado... Que isso? O Vegeta explodiu o Majin Buu bugado? Só porque eu ia falar que o Majin Buu bugado tava ali bugado. É, o Majin Buu bugado tava bugado. É, meu Deus do céu. Seu verme insolente. O nosso monstrinho bugado foi eliminado e agora todo esse território é do príncipe dos Saiyajins. E rapaziada, agora eu fiquei bem animado porque o Vegeta tá pertinho do Goku. Já pensou na batalha entre Vegeta e Goku? Quem será que venceria? Bom, eu não sei quem venceria, mas eu quero saber qual vai ser o próximo personagem que vai pro campo de batalha. E no caso, caiu o Cell Jr. E agora vamos descobrir o lado que o Cell Jr. vai atacar. E caiu meio que pra direita em diagonal. E na direita em diagonal tem o Zoro. Sim, rapaziada. O Zoro. Vocês devem estar se perguntando o que ele tava fazendo aqui. Ele estava navegando no mundo dele de One Piece até que ele se perdeu e veio parar no universo de Dragon Ball. É, o Zoro é um perdido mesmo. Então teremos Cell Jr., que aqui no nosso mod de Dragon Ball cresceu, né? Tá do tamanho do Cell. Versus o Zoronoa Zoro. E que comece a luta mais aleatória do vídeo de hoje. Eu quero que vocês comentem quem acha que vai ganhar, a Zoro ou o Cell Jr. E que isso? No caso, o Zoro... Nossa, nem sei falar mais. No primeiro round já deu o Zoro, hein? Mas o Cell se transformou, tá vindo aqui. Ó, o Zoro tá fugindo dele. Foge não, cara. Você vai se perder. E o Cell tá vindo pra cima do Zoro com tudo. Que isso? O Zoro não tá conseguindo reagir. Nossa! É, não deu pro nosso amigo Zoro. Ele provavelmente vai voltar pro mundo dele de One Piece. E agora esse território aqui se tornou do Cell Jr. E o nosso amigo Cell Jr. tem dois territórios agora. E agora vai ser a vez do... Do Broly lutar? Caramba, eu queria ver o Broly lutando. E a primeira luta do Broly vai ser pra qual lado? Pra baixo e na direita. Que no caso é o Cell Jr. É, Cell Jr. você já ganha seu território pra perder, né? Diga-se de passagem. Nosso amigo Broly está bugado também. Mas isso não vai impedir de lutar. E mais uma vez, Cell Jr. entra em combate contra o Broly dessa vez. E já começa com o Broly batendo muito no Cell. E o Cell só apanha e já se transformou. Será que o Cell Jr. transformado vence do Broly? Eu acho que não vai ser o suficiente. E o Broly vai ganhar essa luta. Até porque o Cell tá assaltando muito poder. Nossa, o Broly já tá arrebentando. É, chocando um total de zero pessoas. O Broly venceu. Cell Jr. está eliminado. E agora o Broly se tornou o personagem de Dragon Ball que mais tem ilhas. Com a total de três. Eu tô sentindo a falta de uma luta do Bills e do Goku. Eu acho que já tá na hora do Bills ou do Goku dar as caras. Porque eu tô muito ansioso pra ver os dois lutando. Ai, foi quase. Caiu no Cell. Vamos ver pra qual lado o nosso querido Cell vai atacar. E caiu pra baixo. O Cell tá aqui. Se seguir um pouquinho pra baixo, cai no Broly. Então teremos Cell versus Broly bugado. Vamos ver se o Cell vai conseguir vingar a derrota do filho dele. Ambos estão prontos. Está valendo a luta. Que isso? Nossa! O Broly já derrotou uma forma do Cell. Vamos ver se ele vai conseguir acabar com a outra rapidamente também. E opa! Derrotou mais uma. Nosso querido Broly bugado quer vencer ele. Tá indo pra cima com tudo. Os dois já voltaram a se bater. Com o Cell atacando muito dessa vez. O Cell tá muito bravo. Mas eu acho que não vai ser o suficiente, hein? Tá tendo mais explosões com o Broly batendo muito dessa vez. E que isso? Que isso? O Cell venceu o Broly, galera! Sim! Mano, eu esperava tudo menos isso. Infelizmente, o Super Saiyan lendário Broly está eliminado. E o Cell se tornou um personagem de Dragon Ball que mais tem território. Acumulando quatro ilhas. E eu tenho certeza que isso daqui chocou muito as pessoas. Inclusive eu. Eu realmente tô chocado com esse resultado. Isso me deixou muito ansioso pra próxima batalha. E eu quero muito ver o Goku lutando. Por favor, venha Goku. Ah! O Cell quer lutar mais uma vez! E dessa vez o Cell vai atacar para o lado esquerdo e pra baixo. O Cell tem muito território. Então o esquerdo pra baixo dele pode ser de várias partes. Pode ser assim. Pode ser assim que pega um pouquinho do Bills. Assim que também pega do Bills. É, rapaziada. De todos os lados, o esquerdo pra baixo pega o Bills. Então teremos Cell versus o Deus da Destruição, Bills. E que comece a luta de Bills versus Cell. Tá, o Bills tá girando ali de uma forma muito doida. E eu acho que ele não quer lutar não, hein? Ele só tá girando aqui loucamente louco. Tá, o Cell tá indo pra cima. Só o Cell tá batendo. O Bills só tá querendo saber tirar. O Bills não quer lutar, galera. Que isso? Foi um soco só. Quando o Bills foi pra cima, foi apenas um soco. Tá, o Bills tá girando daquela forma doida dele. Nossa, e só mais um soco. Que isso? Mas agora o Cell tá na sua forma final e atacando um monte de Kamehameha no Bills. Nossa, ele mandou o Bills pra longe. O Cell continua atacando e o Bills tá fugindo. Olha, que isso? Foi um soco? Não, não foi. Dois. Tá, o Cell tá atacando bastante o Bills. Muito ainda. Ele já aguentou três socos do Bills. Nossa. É, não aguentou o quarto. Eu queria muito ver o Sr. Bills lutando. Mas isso daqui nem pode ser considerado uma luta. E depois dessa luta, o Bills se tornou o personagem de Dragon Ball que mais tem território. E impressionou o total de zero pessoas. Os únicos que ainda não lutaram foi o Piccolo e o Goku. Mas será que dessa vez os dois vão lutar? Eu não sei. Mas eu queria muito ver o Goku lutando. E caiu Vegeta. E agora a gente vai saber o lado que o Príncipe dos Sayajins vai atacar. E no caso caiu pra baixo e na direita. E não tem ninguém. Então vamos girar mais uma vez a nossa flash. Dessa vez caiu um pouquinho pra esquerda. Pra baixo e na esquerda do Vegeta tem o Bills. E essa vai ser uma batalha tensa entre mestre e aprendiz. Até porque o Bills treina o Vegeta. Pra quem não sabe. Os dois já estão prontos. E está valendo o duelo. Com o Vegeta. Que isso? Só um soco? Tá, mas agora o Vegeta se transformou em um Super Sayajin. Já está soltando um monte de ataque. Vai lutar, filho. O Bills caiu aqui e o Vegeta está indo pra cima. Que isso? Olha isso. Meu Deus. Virou God. Vegeta virou God e pulou aqui. E os dois estão saindo na porrada. Nossa. Os dois estão saindo aqui na sincera. Rapaziada. O Vegeta virou Blue. Olha isso. Olha a vida dos dois. Olha a vida dos dois. Tá. O Vegeta virou Blue e Shinka. E o Bills só está na primeira forma. Olha os dois saindo na porrada aqui no buraco. Que isso? Ô, louco. Ô, louco. O Vegeta derrotou o Bills, galera. O Vegeta dominou o território de Bills. O seu mestre. E agora todo esse território aqui é do príncipe dos Sayajins. Esse daqui é o modo dominação que mais teve reviravoltas que eu já presenciei, rapaziada. Vegeta, Frieza, Goku e Piccolo. Qual será o personagem que vai dominar o mundo de Dragon Ball? Eu não sei, mas a roleta sabe qual vai ser o próximo personagem que vai lutar. Vai vir ele. Vai vir ele. E não veio ele, galera. Não veio. Frieza, o Imperador do Mal vai atacar pra qual lado? Pra esquerda. Bom, pra esquerda o Frieza pode ter vários lados, ó. Como vocês estão vendo. Mas se ele vir daqui, ele pode encontrar o Piccolo de algumas formas. Então pela primeira vez o Piccolo vai lutar. Ah, está valendo a luta. Que isso? O Frieza já começou a explodir no Piccolo. O Frieza tá indo pra cima do Piccolo. Que isso, meu soco? Que isso? O Piccolo já derrotou duas formas do Frieza. Nossa, o Piccolo é muito forte, rapaziada. Tá, mas agora o Frieza tá batendo, hein? Ó, o Piccolo também tá batendo. E o Frieza... Nossa senhora! O Piccolo já derrotou algumas formas do Frieza. Só falta a forma dourada e a black pro Frieza. E o Piccolo ainda tá ali, ó. Firme e forte. Arrebentando o Frieza. Nossa! O Piccolo ficou amarelo. Que isso? Mas o Frieza continua atacando o Piccolo. Olha isso, meu Deus. Virou dourado. Tá, os dois estão saindo na porrada insana. Ó a vida dos dois. Será que o Piccolo vai virar ou o Frieza vai vencer? É, rapaziada. Eu acho que não vai dar pro... É, não deu pro Piccolo. E o Frieza venceu o Piccolo. E o Piccolo, que ainda nem tinha lutado, foi eliminado. E agora esse território é todo do Frieza. Resta apenas três personagens. Frieza, o imperador do mal. Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Ou Son Goku, o homem mais forte do universo. E a roleta vai decidir qual vai ser o próximo lutador a atacar. E aqui caiu o Frieza mais uma vez. Vamos ver o lado que o Frieza vai atacar e que seja o do Goku, por favor. Mentira! Rapaziada, na direita do Frieza só tem o Goku. Então finalmente teremos Frieza versus Goku. O nosso querido Goku está pronto. E está valendo a próxima batalha. Com os dois já se atacando loucamente. Quem será que vai vencer? O nosso querido Saiyajin ou o Frieza? Nossa, o Goku já virou Super Saiyajin. Tá, agora o Goku começou a soltar uns Kamehameha e já derrotou uma forma do Frieza. E o Goku continua indo pra cima, mas o Frieza é valente. O Frieza não desiste, galera. E o Goku já derrotou mais uma forma e continua atacando, sem parar. E o Frieza, com a sua cabeça de caixa da água, só apanha. Goku continua atacando e o Frieza não consegue nem reagir. Nossa, última forma do Frieza. Tá, os dois estão ali, um soltando poder no outro. Porém, eu vejo que o Goku está na vantagem. Tá, um indo pra cima do outro, o Frieza está acertando o Goku. Mas o Goku ainda continua apenas no Super Saiyajin 1. Não precisou se transformar no Super Saiyajin 2. O Frieza se tornou... Nossa, derrotou com um só. E o Frieza continua batendo no Goku. Beleza, virou Super Saiyajin 3. Frieza Dourado vs Goku Super Saiyajin 3. Tá, agora a batalha ficou épica, galera. Agora a batalha está pegando fogo. Meu Deus, olha isso. O Goku virou God. Goku virou Super Saiyajin God. Goku Super Saiyajin God vs Frieza. Quem será que vence? Tá, eu acho que o Goku virou Blue. Goku virou Blue. Frieza entrou na sua forma Black. Goku Blue vs Frieza Black. Os dois estão saindo muito na porrada. Que isso? Quem será que vai vencer? Nossa, Goku Ultra Extinto. Goku Extinto Superior venceu. Venceu. Nossa, olha a vida do guerreiro Goku que ficou até sem roupa. O Goku ficou sem camisa, mas conseguiu vencer o Frieza. E o Frieza está eliminado. E na primeira batalha do Goku, ele conseguiu conquistar tudo isso daqui de território. E sim, rapaziada. Teremos a grande luta. Goku vs Vegeta. Quem será o vencedor do nosso modo dominação? E os dois guerreiros já estão prontos. Eu até fiz uma arena pra eles conseguirem lutar melhor. Está valendo a final do modo dominação. Goku vs Vegeta. Comenta aí pra quem vocês estão torcendo. E eu já falo que eu tô torcendo no Goku. E o Vegeta já virou quem? Os dois viram Super Saiyajin quase ao mesmo tempo. Rapaziada, eles têm quase o mesmo poder. Nossa. Aí o Vegeta amassou, né? Vem Goku, volta pra arena. Volta pra arena, Goku. Aí, rapaziada, o Goku voltou. E ele tá querendo derrotar o Vegeta, mas tá errando tudo. Que isso, Goku? Meu Deus. Tá, ele acertou o Vegeta e o Vegeta... Nossa, o Vegeta tá mais forte, parece. O Vegeta manda o Goku muito pra mais longe. Vou quebrar aqui pro Goku voltar pra arena aí. Voltou. Nossa, já virou God. Vegeta já virou Super Saiyajin God. O Goku já continua atacando. Nossa, o Vegeta não consegue reagir. O Vegeta não consegue chegar perto do Goku. O Goku tá batendo muito no Vegeta. Que isso, rapaziada. Acho que vai dar Goku, hein? Tá, o Vegeta chegou perto. É, o Goku não deixa o Vegeta chegar perto. Super Saiyajin 2. O Goku virou Super Saiyajin 2 e o Vegeta vai pra cima. Tá, os dois tão saindo aqui na trocação. O Vegeta virou Super Saiyajin Blue. E os dois tão se batendo. Goku já virou God. Goku God versus Vegeta Blue. Nossa, que batalha épica. E eu tô assistindo aqui de camarote. Vocês também, rapaziada. O Goku tá batendo muito. O Vegeta vai virar Blue Evolution, virou? Virou Blue Evolution e o Goku continua na God. Goku virou Blue. Os dois tão como Super Saiyajin Blue. Nossa, eles dão o mesmo dano praticamente, rapaziada. Eles dão o mesmo dano, olha isso. Mentira. Vegeta vai virar. Nossa, virou extinto. Goku virou extinto. E o Vegeta ativou o ego superior. Goku extinto superior versus Vegeta ultra ego. Quem será que vai vencer? Nossa, olha a vida dos dois. Mas até agora tá dando o Vegeta. Será que o Goku vai virar? Nossa, acho que vai ser o Hit Indecisivo, rapaziada. Hit Indecisivo. Meu Deus, o Goku vai virar. O Goku vai virar. O Goku virou. Mentira. Mentira. Nossa, rapaziada. Eu quase caí na cadeira até. O Goku virou. O Goku tava um tapa. Olha a vida do Goku. Meu Deus. Desse jeito, o Goku eliminou o Vegeta e se tornou o grande vencedor do modo dominação. Sim, rapaziada. O Sede em Son Goku dominou o mundo. E eu preciso dominar o seu like e a sua inscrição. Então, se você ainda não for inscrito no canal, inscreve-se aí e deixa o seu like. E você ainda não for inscrito no canal, inscreve-se aí e deixa o seu like.